Oi todo mundo! Gente, tá rolando aí na internet um texto de uma tal de Olivia expondo Larry. Mas aí vocês me perguntam, Luiz, quem é essa Olivia? Luiz, ela conhece os meninos? Ela está convivendo aí com os meninos? Luiz, ela é um tipo aí de Sherlock Holmes? Um negócio aí de detetive? Um negócio que sabe mesmo das coisas? Um negócio da evidência? Sabe mesmo? Olha, amor, calma, vamos por partes aí. No texto da menina, ela basicamente diz que fazia parte de um grupo de Larry Shippers, de Tânicas, e diz que as meninas lá no grupo, lá em 2011, 12, 13, elas tinham muito contato com os meninos, sabiam de muitas coisas, tinham muitas provas, muitas evidências de que o Larry era real. O grupo simplesmente sumiu, simplesmente acabou, ela não sabe de onde estão essas meninas, não sabe de nada, mas ela tem aí um negócio de uma preciosidade. A Luiz, é um negócio do anel do senhor, do Zana? Não, não é isso. Ela tem uma prova, uma evidência, Larry. No texto dela, ela diz que não vai dispor essa prova, porque ela sabe que isso vai acabar prejudicando aí os meninos, mas que nós acreditemos, né? Ela sabe que é verdade mesmo, que o negócio ali está certo, está guardado com ela, não é verdade? Está guardado com ela. Ela diz que a gente continua estipando o Larry, continue apoiando, acreditando, porque é verdade. E que ela tem essa prova aí guardada com ela, as sete chaves, um negócio de um CD blindado aí, e que ela realmente não pode mostrar, enfim, não pode expor aí os meninos. E eu nem ia comentar sobre isso, eu ia deixar passar, afinal de contas, eu sou sempre tombada aí com esses negócios de supostamente uma evidência Cameron, supostamente uma evidência Larry, supostamente uma menina estava lá vendo fulano, supostamente um ciclano estava lá e disse alguma coisa para Beltrano, quer dizer, eu estou cansado desse supostamente, gente. E essa tal Olivia, ela pode até estar dizendo a verdade, ela pode ser uma menina aí, ela está dizendo a verdade, mas assim, gente, se ela não quer expor, não queria, ah, não quero expor Larry, não queria expor isso não, não vou mostrar, porque eu não quero expor, para que ela fez esse negócio desse texto? Para que ela fez esse negócio desse texto? Não entendo. Eu acho que é a mesma coisa de eu fazer um vídeo aqui para o YouTube dizer, gente, eu estou postando esse vídeo aqui no YouTube, mas não é para vocês assistirem, não quero que assista, eu quero só colocar mesmo no YouTube, quer dizer, para que botou público? Bota privado, vídeo privado. Eu sei que os Larry Shippers estão todos malucos e loucos, com sede de novas evidências, novas provas, né, eu sei disso, que eu também sinto isso, sabe? Eu até falei num vídeo aí, no aniversário do Lui, que a gente está com poucas informações, teve gente que veio aqui no comentário dizer que, não, existem informações, você que está desinformado, mas assim, eu não estou vendo nada de concreto, esse negócio de, ah, possivelmente, Harry estava no hospital, e aí estava na casa do Lui, e possivelmente o Lui estava em tal lugar que o Harry estava. Gente, eu estou cansado disso, aquele negócio de coisas concretas. Não é como em Camry, que a gente via ali, o negócio da Camila passando a mão na Lauren, que a gente, né, tem aquele negócio que a Lauren fica olhando, os olhinhos, quer dizer, não tem. Então, tipo, vamos focar aqui, que isso pode não ser real. Essa menina pode ser só mais uma menina que usou aí o negócio de os entorpecentes, que usou demais o negócio aí de um drink. Ah, Luísa, você ensinou a fazer, eu ensinei a fazer um bom drink, mas no drink não tem álcool, quer dizer, a menina está botando álcool no drink. Então, vamos tentar ter esse discernimento, para vocês terem ideia de quão louco isso tudo é e de quão extenso está, eu recebi já milhões de mensagens, sério, tanto no Instagram, quanto no Twitter, no DM, tudo. Várias pessoas perguntando, Luísa, já viu o texto da Olivia, Luísa, meu Deus do céu, meu Deus do céu, gente, eu pensei que estava lá a carta aberta aí, mostrando as fotos de Sex Tape Larry, que eu estava crente, eu falei, meu Deus do céu, é hoje que eu vou ver esses meninos aí fazendo um negócio de um coito. Mas não, era só uma menina tentando expor uma coisa que ela não expôs, então, tipo, me deu um negócio de um sono. Tô com sono. A gente vê no próximo vídeo, então é isso, falou, já vou. Eu sim tenho um vídeo expondo o Larry, de verdade, aí, os Larry se pegando na cama, pronto, eu mesmo tenho um vídeo, quer dizer, eu preciso de Olivia, eu preciso do caralho aquado, eu preciso de ninguém, para expor o Larry, aqui, os Larry se pegando, aí, tá se pegando, tô sentindo aqui o cheiro da purpurina, quer dizer, não precisa de Olivia nenhuma, para a gente vê lá ele se pegando, se pegou e beija. Com quem eu falo? Com quem eu falo? Sou eu, Luiz. A Gretchen. Quem? A Gretchen, mulher, cantora. Quem é, demônio? Alô, você tá me ouvindo? É a Gretchen, a cantora. Ah, a Gretchen, sim, tô ouvindo sim, meu amor, diga aí. Querida, eu preciso de um favor. que favor, menina? Ah, expô aí a música nova da Lauren, né? Hum, dizer que é indireta a Cameron, entendi. Mas, olhem, depois, os haters vão no seu canal, viu? Vão no seu canal, isso. Não vai vir no meu não, eu só tô comentando, porque você tá pedindo. Tá bom então, minha filha, deixa comigo, deixa comigo, tchau. Oi todo mundo. Gente, que a Lauren tá aí com o projetinho solo, com outros arrobas, todo mundo já sabe. Tem até fotinha aí com o arroba da banda, tô até dizendo, parece comigo, a Luiz parece com você, queria que fosse eu, queria, né? Queria, mas a Luiz, você não gosta de ser você não, eu quero ser ele, eu queria ser ele só nesse momento mesmo, só tirar a foto com a Lauren, depois desfaz aí, tá ótimo. Só que nada tinha sido confirmado ainda, a Lauren tinha até ido aí, em um estúdio de gravação com outros arrobas, subiram até tag no Twitter, né? Lauren goes solo, subiu outra coisa também, subiu minha paciência, que eu tava querendo destruir quem criou essa tag, quer dizer, uma hora dessa, gente, uma pessoa dessa que disse um negócio na minha frente, a mão vai na cara da pessoa, eu que tô errada, um negócio de uma lei aí que vai me prender. Mas em nenhum lugar do mundo, o juiz pode me prender por causa disso, porque uma pessoa dessa não merece, uma pessoa dessa não merece. Só que aí hoje, arroba, divulgou aí o nome da música, e ainda o nome da Lauren aí, junto com a música, ou seja, parece, parece, depois, ah, você disse que isso aí é sexta, e não sai, parece, mona amor, parece, que sai sexta. Então o que é que a gente faz? A gente espera. Se sai sexta, a gente sofre, porque saiu sexta. Se não sai sexta, a gente sofre, porque não saiu sexta. Porque a gente veio nessa vida pra sofrer. E a música se chama Back To Me, e se você colocar aí no Google, tá do Tô, vai vir, volta pra mim, enviado, no caso, sapata, enfim, volta pra mim. E de qualquer sorte, já tem especulações aí na rodinha, dizendo que isso, a música, é uma indireta canary. Ah, Luiz, quem é que tá especulando que a música vai ser uma indireta canary? Meu coração, mona amor, meu coração está especulando que vai ser uma indireta canary. Eu bem que gostaria que fosse uma indireta canary, eu com certeza vou achar que é alguma indireta canary, com certeza vou achar que ela tá dizendo alguma coisa pra Camilinha, de alguma coisa que a Camilinha já disse, e vai ficar nessa puta ali. Se é ou se não é, a gente não vai ficar sabendo. Isso que é maravilhoso. Mas e você, gente, o que vocês acham de tudo isso? Comentem embaixo que eu quero ficar sabendo. Ah, Luiz, eu acho também que vai ser uma indireta. Ah, Luiz, eu acho que não vai ser uma indireta. Eu acho que a Lauren está saindo de tudo isso, não está fazendo mais esse tipo de coisa, não está curtindo mais nada sem querer. Então não vai ser nada disso. Comenta aqui embaixo que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma